A Baipá que você já conhece, pra você que tem um comércio, uma padaria, um restaurante, delivery, pra você que trabalha em casa ou até mesmo pra organizar a sua vida pessoal, aqui tem tudo. Mas antes da gente entrar nesse assunto, a Sil tem um recado especial. É isso mesmo, nós queremos agradecer a você, nosso cliente, nosso amigo, nosso parceiro que acreditou no nosso trabalho em 2023 e é claro, prometer que em 2024 estaremos aqui trabalhando muito pra oferecer o melhor pra você. E também, Fê, desejamos boas festas pra você, pra sua família e pra todo mundo que você ama. Olha, aqui são mais de 6 mil itens pra você e pro seu negócio. Olha lá esse paredão, gente, de embalagens pra bolos, embalagens plásticas. Tem embalagens também em isopor pra delivery, marmitas. Agora tem muito mais aqui, né Sil? Exatamente, toda a linha de proteção que você precisa, luvas, toucas, máscaras, você encontra aqui com preços ótimos e pagamento facilitado. E final do ano a gente gosta de comemorar, né? E aqui tem toda a linha pra festas, todos os descartáveis que você puder imaginar, inclusive a linha de Natal. Exatamente, sacolas de vários tamanhos, formas para panetone, caixas para panetone, assadeiras aí pra sua ceia de final de ano, você encontra tudo aqui. É, e tem mais. Potes que vão do freezer ao micro-ondas, tem também, né Sil? Temos aqui uma variedade incrível, gente, potes retangulares, redondos, pra congelados em geral, pra você que faz aquela marmitinha, você encontra tudo aqui. E é claro, também temos produtos de limpeza. Sim, exatamente, pra deixar sua casa, seu estabelecimento muito mais limpo e também a linha de bobinas. Olha, gente, essa linha completa de bobinas, bobinas picotadas, o que você pensar em bobinas, você encontra aqui variedades e tamanhos. E também temos essa linha aqui, olha, de palitos. Fernanda, olha a variedade que você tem. Olha. Tem, olha, pazinhas. Mexedor de café, rachi, muito mais, né Sil? Muito mais. E você sabe que aqui na BuyPack é assim, seja um seguidor, você tem condições especiais, preços especiais, economiza muito ou se você preferir, consulte os preços para entrega. É isso, aproveite e acesse agora mesmo as redes sociais, porque Buy de Comprar e Pack de Embalagem. É BuyPack. Vem, aproveita.